Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou testar com vocês esse lançamento assim ó, que eu estava bem ansiosa, admito eu, que é a linha de skincare de dona Nina Secrets. Gente, ela tá assim ó, arrasando nos lançamentos, pra quem não viu ainda, a última paleta que ela lançou tem resenha aqui no canal, tá? Que é a Purple. E agora eu trago pra vocês a linha completinha de skincare, tá assim gente, a coisa mais fofa do mundo assim, eu amei assim, esse tomzinho de rosa, as propostas e vou experimentar em primeira mão e falar aqui as sensações com vocês, tá bom? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like que ajuda muito, muito mesmo no engajamento do canal e tanto eu quanto o YouTube entende que vocês estão gostando dos nossos vídeos, tá bom? Venha fazer parte da nossa família, se inscrevam e não se esqueçam de me seguirem nas redes sociais, porque eu estou sempre por lá. Bom gente, pra começar tá, eu paguei no kitzinho com 4 produtos, R$159,99. Esse é o preço de lançamento da linha, se eu não me engano vai pra R$169,00, alguma coisa assim o preço do kit realmente. E se você quiser também comprar separado, tem como, tá? Não sei o preço de cada um separado, porque como eu falei pra vocês, eu comprei o kit, mas vale a pena tá indo dar uma olhada lá no site. Ok? Gente, e o kit vem com a maquilante cleansing oil, ó, não tá dando pra ver aí certinho pra vocês, nem mais. Veio também um gel de limpeza, bem grande, admito eu que fiquei bem impressionada. Vem também uma máscara esfoliante enzimática e gente, ela tem umas bolinhas pretas, a coisa mais linda. Lembra, sei lá, um sorvete muito doido. E pra finalizar, gente, que é um dos produtos que mais me chamou a atenção, admito a vocês. Hidragel nutritivo, olha que linda essa embalagem, linda, linda. O produto não vem completo, tá gente? A embalagem é um pouco maior do que a quantidade que realmente vem, eu não abri, então essa é a quantidade que vem. E vem nesta caixinha, ó. Aí do lado tem o logo de Nina Secrets. Vou começar então com o cleansing oil, eu sou apaixonada por esse tipo de produto, eu acho super prático, muito fácil pra tirar maquiagem. Ele vem com essa trava, né, pra não vazar produto caso você carregue na tua necessaire, então eu gosto muito. Demaquilante cleansing oil, óleo de jojoba mais óleo de rosa mosqueta. O demaquilante cleansing oil de Nina Skin é um óleo demaquilante não comedogênico, inspirado na nossa rainha das maquiagens com óleo de jojoba e óleo de rosa mosqueta. Essa fórmula inovadora foi especialmente desenvolvida para não arder os óleos e remover facilmente até as maquiagens à prova d'água e de longa duração. Além disso, remove as impurezas, poluição, resíduos de protetor solar e oleosidade da pele, sem ressecar. Para uma pele macia, perfeitamente limpa, sem ressecar. Embalagem mais fofa. Eu ouvi dizer que nos primeiros lotes não iria vir com esse anel aqui, né, rosa assim forte, o pink, né, ia vir nesse rosinha bebê, mas eu consegui pegar ali na sorte, né, então amei demais. Gente, vamos lá, ó, peraí, deixa eu ver se ele vai sair de primeira, se eu tá, ó, tem uma travinha aqui, gente, ó. Quando você puxa pro lado, trava e não desce. Aí você tem que dar uma puxadinha pra conseguir. Uh, deu uma espirradinha aí, hein, garoto? Olha, ó, é um clean in oil mesmo. Eu não consigo sentir o cheiro. Acho que não tem cheiro, gente. Que loucura. Vou aplicar aqui um pouquinho na minha mão. Vou dar uma esfregadinha. E já vim aqui com o clean in oil. Tem um cheirinho muito leve, gente. Quase não tem cheiro, essa é a verdade. Olha como tira. Nossa, eu amo esse tipo de produto, gente. Clean in oil foi a melhor coisa que inventaram, assim, pro skin care. Pra quem tá acostumado a usar maquiagem todos os dias, ou tá com aquela maquiagem super pesada, aí não quer ficar horas ali tirando a maquiagem. Nossa, é muito perfeito. Ó, como tira. Menina! Eu tava com a base dela, inclusive. Olha! Não, o cheiro é muito, muito leve. É quase como se não tivesse cheiro. Então, pra quem não gosta de cheiro, vai amar esse clean in oil. Eu já sou uma pessoa que gosta de cheiro, mas como não tem, não me interfere também. Vou remover o clean in oil e já volto. Voltando aqui, pele de bebê querida, depois que você lava a pele. Gente, que delícia. Que sensação maravilhosa. Olha isso. Olha isso. Ó, tô até brigando. Gente, realmente tá bem limpa, sabe? Que fez uma limpeza bem profunda, assim. Nossa! Ele fica mais... Ele puxa mais pra sensação de limpo do que limpo e hidratado, sabe? Porque... Vou fazer uma comparação bem breve aqui com vocês. O clean in oil da quem disse, por exemplo, ele é bem oleoso na hora que você aplica. Ele eu já não achei tão oleoso, sabe? Ele é um óleozinho, mas bem levezinho. Então, nessa parte eu gostei da textura desse. Esse daqui ele é bem oleoso. Então, na hora que você passa, você fala Jesus, deu merda. Eu tô com puro óleo na cara. Mas depois que você enxágua e tira igualzinho a esse, tá, gente? Muito rápido, prático. Quando você enxágua, ele fica com essa sensação de limpeza, porém com a pele bem aveludadinha, sabe? Você fica com aquela sensação de maciez ao mesmo tempo, sabe? Então, eu gosto bastante dele também por isso. Ele eu já achei que fica com a pele de bebê e limpa muito bem, muito, muito bem. Só que você tem mais a sensação de limpeza do que limpeza e maciez, entendem? É só um ponto, tá, gente? Mas os dois são ótimos e com certeza eu vou conseguir usar ele muito. Mas é um ponto aqui que eu queria trazer pra vocês. Gel de limpeza, gente, de Mina Secret. Olha a cor desse produto. Olha essa embalagem, gente. Eu tô apaixonada na linha. Juro por Deus. Eu queria se eu tivesse já com a minha penteadeira aqui eu ia colocar em cima da minha penteadeira porque eu amei, assim. O designer tá impecável. E vamos lá. Tecnologia Skin Secrets com niacinamida mais ácido salicílico, BHA mais extrato de pepino. Exclusiva tecnologia Skin Secrets é um blend de ativos dermatológicos de alta eficácia. pente no glicol e cana-de-açúcar com a niacinamida juntos auxilia a potencializar a hidratação e equilíbrio natural da barreira da pele. O gel de limpeza tem essa potente tecnologia com ácido salicílico. um poderoso adestringente indicado para peles com ácido salicílico. um pouquinho se desceado, assim, já estou um pouco, né? Ó, aí ele vem com um lacrezinho que a gente remove, né, para conseguir utilizar. Ai, graças a Deus, esse teu cheirinho, gente! Consegui sentir o cheirinho aqui. Vamos ver agora na hora da aplicação. Ó, ele é um gelzinho mesmo. Me lembra alguma fruta que não está me vindo na cabeça neste momento. Então, vou fazer aqui a aplicação dele. Ainda bem que tem um cheirinho, porque, ah, putz, comprei a linha achando que ia ter um cheiro excepcional. Ai, estou deslubando. E não tem cheiro nenhum. Gente, é bom, tá, não ter cheiro. Tem muita gente que não gosta de cheiros, né, de produtos com perfume e tal, mas eu gosto, então, cria essa expectativa aqui. E eu adoro, né, tem produtos muito cheirosos. Olha, gente! Em contato com a água, ele forma espuma. Eu vou espalhar aqui e vou molhar minha mão pra fazer essa espuma. Nossa, é um cheirinho muito gostoso. Muito gostoso. Só que eu não estava vindo na cabeça agora o cheiro, sabe? Do que que é. Estava lembrando, ó. Faz bastante espuma mesmo. Gente, que gostoso de espalhar esse gel. Melhor textura da vida, gente. Pra mim, é gel. Eu amo texturas em gel. Olha. Nossa, que tudo, gente. Olha. Quando você sente na embalagem, lembra alguma fruta. Mas agora espalhando no rosto, não lembra tanto. Ai, não sei explicar, gente. Mas é bom, tá? Não é perfumado, perfumado do jeito que eu estava esperando. Mas tem um cheirinho, assim, bem levinho. Voltando aqui, gente. Eu tô amando fazer esse vídeo. Amando. Que delícia que é fazer o skincare, gente. Que delícia. Eu amo. Admito a vocês que eu tenho que ter essa rotina de fazer o ritual todo. Porque toda noite eu faço um pouquinho de skincare. Mas é só um, dois passos, sabe? Não é o passo completo. Eu tenho que fazer o passo completo pelo menos uma vez por semana, sabe? Pra minha pele sentir aquela limpeza. Gente, eu tô com a sensação, assim, indescritível. Minha pele, não sei, tá muito boa a sensação, assim, sabe? De limpeza profunda mesmo. Eu amei. Amei demais. Tá bem, bem limpa. Se você passa a mão, assim, tá até meio... Sabe com aquela sensação de, tipo, tirou toda a oleosidade. Tudo, tudo, tudo que tinha ali. Menina. Que delícia. Máscara esfoliante enzimática, que eu tô bem curiosa. Tem muitas bolinhas pretas. Depois eu vou mostrar pra vocês no take. Lembra muito um mousse, sei lá, um sorvete. Dá vontade de comer. Gente, então vamos lá. Gente, essas bolinhas pretas são da casca de coco. Então, assim, demais. Achei muito legal. A máscara esfoliante enzimática de Nina Skin combina essa potente tecnologia com argila branca, casca de coco e extrato enzimático de abacaxi. Para uma esfoliação química, física e enzimática. Garantindo uma pele macia e iluminada em segundos. Uou! Que linda, gente! Olha que linda! Ai, não tá dando pra ver aí. Eu queria muito que vocês vêssem ela, assim, ó. Cheia de bolinhas. Eu vou ver se eu consigo virar a câmera. Mas ela é cheia de bolinhas. Não lembra o mousse? Um mousse, não sei. Um sorvete. Linda, né? Bora fazer a aplicação aqui. Tá escorrendo, né? Gente, que delícia! Que delícia! Deu vontade de comer! Arrasou, gente! Hum! Muito levinho o cheiro. Muito, muito levinho. Todos os produtos muito levinhos o cheiro. Ai, que delícia! Gente! Tornando um pouquinho o meu olho. Acho que eu passei um pouco perto de normal, tá? Nossa, que gostoso de espalhar. Nossa, tudo, gente! Parece que são micro esferas, sabe? Você nem sente, tipo... Tem máscara que eu aplico que eu fico com a pele muito vermelha. Muito, muito, muito vermelha. Porque as esferas são tão grandes que conforme você vai esfoliando, parece que tá arrancando o couro, sabe? E depois, na hora que eu enxago, ela luta, menina. Eu vi que tem que usar esses dois dedos, né, gente? Pra carregar menos força e conseguir esfoliar bem. Nossa, que tudo! Ai, gente! Eu tô sem palavras! Que delícia! Quem vai fazer o que quer? Jesus, amado! Realmente, deixou a pele muito limpinha. Muito limpinha. Vocês não fazem ideia, assim. Que sensação, gente. Que sensação. Olha, até o brilho da pele muda. Que loucura! Quem tem a pele oleosa vai amar essa linha, gente. Amar! Eu tô aplicando pela primeira vez e eu tô apaixonada. Vocês têm noção? E eu tenho a pele muito oleosa. Realmente, limpa muito bem. Muito, muito bem. Principalmente nessa área aqui, onde eu esfoliei bastante. Que é onde eu, né, minha oleosidade multiplica, assim, triplica rapidamente. Gente, tá muito sequinho. Pra finalizar, né, meu povo. Vamos, então, de hidragel nutritivo de Dona Nina. Vem nessa caixinha, como eu disse pra vocês. Este é o único produto que vem em uma caixinha, tá bom? Bom, pelo menos no pedido que eu fiz foi o único que vem em uma caixinha. Os outros vieram em saquinhos mesmo. E ele vem nessa embalagem mega fofa, que eu achei tudo. E, gente, ele não vem até a tampa, tá? Então, ele vem, assim, um pouco menos do que o tamanho da tampa, o tamanho da embalagem, na verdade. Então, ele vem com 30 ml. Ok, achei que vinha até que bastante produto. Ai, deixa eu abrir aqui. Ele também parece que tem a mesma pegada dos outros, tá? Quase nada de cheiro. O hidratante hidragel nutritivo inova, melhora e uniformiza a textura da pele. É como uma boa maquiagem começa na preparação de pele. O hidratante nutritivo de Nina Skin é um super aliado para tratar e preparar a pele para a sua maquiagem do dia a dia. Garantindo um acabamento super bonito, sem craquelar. É maquiagem para o seu skincare do dia a dia, então você pode estar usando o seu hidra aí de qualquer forma. Vou aplicar aqui. E é um gelzinho mínimo. Cheirinho muito, muito leve, mas muito gostosinho. Gente, depois dessa limpeza toda, depois dessa limpeza toda, eu acho que ela veio, assim, com o produto perfeito para finalizar. Que delicinha! Nossa, lembra uma frutinha, gente. Não sei se morango, não sei, mas uma frutinha muito gostosinha, assim. Nossa, que tudo, gente! Que tudo! Nossa! Que delícia! Vamos finalizar aqui, né? Essa resenha completaça da linha de skincare de Dona Nina Secrets. Eu achei, vou deixar aqui já de primeira para vocês, o custo-benefício de lançamento desse kit maravilhoso, gente. R$159,99 por quatro produtos com essa qualidade, meu bem. Tá esperando o que, minha filha? Pelo amor de Deus, assim, sabe? É meio, gente, pelo amor de Deus. É muito, muito, assim, acessível. Demais da conta. Já o seu ritual de skincare inteiro com R$159,99. Eu gostei muito do Cleansing Oil, tá? Só que ele limpa mesmo, tá? Não vai esperando que depois que você enxaguar, você vai ficar com aquela sensação de pele limpinha e macia, sabe? Bem, assim, com uma hidratação, sabe? Ele já deixa a sua pele bem limpinha. Então, com certeza vai ser maravilhoso para tirar maquiagens à prova d'água, maquiagens pesadas. Então, assim, realmente ele é bem potente. Eu acho que é o Cleansing Oil mais potente que eu já experimentei, assim, em questão de limpeza mesmo, tá? E olha que eu gosto de Cleansing Oil. Só que eu esperava um cheirinho na linha, né, gente? Um cheirinho, assim, presente. Porque, né, a Eudora sempre coloca produtos cheirosos aí para a gente estar comprando. Só que eu acho que deve ter sido alguma exigência de Nina também ou da Eudora, enfim. Veio com a linha toda bem suave o cheiro, tá, gente? O Cleansing Oil praticamente não tem cheiro. Eu não consigo sentir cheiro nele. Literalmente sem cheiro. Então, para quem não gosta de produtos com cheiro, vai amar. Gente, o gel de limpeza, maravilhoso, bem levezinho para aplicar no rosto. Espalha super bem, rende bastante. Você aplica, massageia o rosto e limpa. Você vai sentindo, assim, ó. É uma coisa de doido. Você começa com aqui, ó. Cleansing Oil é aquela limpeza para remover o grosso mesmo. Depois você vem com gel para tirar mais, né, mais fundinho ali a sujeira da pele. Depois você vem com esfoliante. Meu bem, o que é isso aqui? Vocês não estão entendendo. É muito gostoso de espalhar. Você fica massageando por horas ali seu rosto. Se deixar, né, muito gostoso. As esferas não agridem a pele. Depois que eu enxaguei o rosto, eu não fiquei com vermelhidão, né? Não, assim. Amei demais. Só que eu tenho os olhos muito, muito sensíveis. Eu uso um óculos desse tamanho. Vocês veem aqui, mas na maioria dos vídeos. Então, eu acho que eu apliquei muito perto do olho. E no começo me deu uma ardência, assim. Meu olho começou a ficar vermelho. Eu falei, xiii, deu merda, deu merda. Mas não, continuei ali aplicando. Tirei um pouco, né, do excesso de perto dos olhos. E a ardência passou. E foi só que, tá, gente? Não ardeu o produto no rosto todo. Nada disso. Foi por conta mesmo dessa sensibilidade que eu tenho nos olhos. Então, se você tem um olhinho igual a mim, evita aplicar muito perto dos olhos. Que ele arde, tá, gente? Todos os ativos aqui, calmantes. Extrato enzimático de abacaxi. Super diferenciado aí, né, gente? E argila branca, que é maravilhosa. Assim, a pele renova, literalmente. A argila é sempre maravilhosa, né, gente? Eu sou uma amante de argila para a pele. Então, assim, maravilhoso. Depois que você enxágua, você sente que sua pele tá realmente limpa. Você fala, caraca, tô no spa aqui. E para finalizar, eu vim, então, com hidragel. Não tenho o que falar para vocês. Maravilhoso demais, demais. E eu esqueci de citar aqui para vocês. Ele tem provitamina B5, mais ácido hialurônico, tá? Também com niacinamida. Todas as linhas contêm niacinamida, se vocês não perceberam. Então, é um componente muito legal para o skincare. E, gente, o ácido hialurônico deixa essa sensação grudentinha, ó. Já vou deixar aqui para vocês, claro. Então, o gel deixa essa sensaçãozinha assim, tá? Mas, conforme for secando, 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 vai diminuindo. Então, não fica tão insuportável, assim, de aguentar. Se você não for passar maquiagem depois. Agora, como pré-maquiagem, minha filha, perfeito. Porque sua base vai grudar e ficar ali por horas, sem craquelar o dia todo. Bonitinha, ó. Ó. Vou mostrar aqui de lado para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele tem esse grudentinho, mas, conforme for secando, ele vai sumir. E olha o brilho. Minha filha, minha pele tá assim, gente. Olha, eu tô nojo hoje com essa pele, hein. Pela madrugada. Gente, eu gostei demais de todos os produtos. Queria, sim, que fossem mais cheirosos. Mas, eu entendo também que tem um público que não gosta de produtos com muito cheiro, né. Ou perfumados, principalmente para o skincare. Então, a gente entende esse quesito. Mas, me conte aqui nos comentários. Você também tá curiosa para testar essa linha? Me conte aqui. Não vai levar todos os produtos. Qual o seu preferido? E aquele que você, com certeza, compraria para testar, tá bom? Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.